Oi, oi pessoal! Tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui no meu canal. O vídeo de hoje é da hashtag Amigas Crocheteiras. Então, todas nós participantes dessa hashtag maravilhosa, no dia de hoje, tínhamos que trazer um caminho de mesa ou um centro de mesa de inspiração para o Dia das Mães. E eu fiz aqui, gente, a minha pecinha que eu estou, assim, encantada, super apaixonada. Uma peça com aplicações de flores que eu não fazia há muito tempo. Lá no comecinho, né? Quando eu voltei a fazer crochê, eu fazia bastante jogo de banheiro, jogo de cozinha com aplicação de flores, né? Aí, depois, eu acabei conhecendo os econômicos e deixei de lado esse tipo de trabalho, né, gente? Que a gente sabe, assim, é um pouco mais trabalhosinho, né? Mais demorado, só que o resultado fica incrível. Então, vamos lá para os materiais que eu trabalhei aqui. Eu usei o barbante pink. Esse daqui é da FFA Barbantes, tá, pessoal? Eu fiz uma comprinha deles há um bom tempo. E dos que eu abri até agora, esse foi o que veio mais fininho, tá? Ele veio bem fininho mesmo. E assim, então, eu deixei ele para estar usando, é, para fazer peças mais delicadas, né? Principalmente como caminho de mesa, porque para tapete eu acho que não dá e ele vai ficar bem moleno, tá? Então, até agora, dos cones que eu abri, esse foi o que me decepcionou da FFA Barbantes, tá bom, pessoal? Esse daqui, o pink, né, que era para ser número 6. Usei aqui para fazer as minhas florzinhas, esse fio Amigurumi. Deixa eu ver qual o número dele. Ele é o quartzo 3077. É o rosinha bebê, a coisa mais linda. E também usei o branco, tá? A Amigurumi 8001. Usei também esse fio Charme, que é o Folha 9392. Eu gosto bastante de estar usando o fio Charme para estar fazendo as aplicações. Aí, eu tinha esses restinhos de Amigurumi aqui em casa. E eu amei estar trabalhando com o fio Amigurumi, porque ele é um pouquinho mais grosso do que o fio Charme, tá? Deixa eu ver se eu acho até que isso aqui para vocês. Esse é 378 e esse daqui é 492. Então, o fio Amigurumi é um pouquinho mais grosso. Eu acho que não tem mesclado verde desse, né? Mas se tivesse, eu ia comprar só do Amigurumi para estar fazendo aí as minhas aplicações, tá? E usei aqui também a Cola Jeans, que eu gosto bastante para estar fazendo aplicações, assim, mais delicadas. Vocês sabem que eu gosto do fio de polipropileno. Mas para quando é aplicações, assim, delicadas, né? Com fio mais fino, eu gosto muito de estar usando essa daqui, tá? Indico bastante para vocês essa Cola Jeans da Acrylex. Então, vamos lá, que agora eu vou estar pesando para vocês esse caminho de mesa que ficou lindo demais. Eu vou pesar aqui o total, mas depois eu vou falar para vocês quanto que eu gastei, tá? É... Das linhas mais finas e do barbante. Então, o total aqui na minha peça, ela ficou bem econômica, ficou pesando 542 gramas. Lembrando, né, que esse barbante número 6 está mais fino. Eu marquei aqui e apenas de barbante, eu gastei 450 gramas, tá? Do fio pink e desses fios mais finos, amigurumi, o fio charme, né? Também a cola, a gente sabe que a cola dá algumas graminhas aí, né? Eu gastei 82 gramas, tá bom? Então, agora vou estar abrindo aqui para vocês essa lindeza, que eu tenho certeza, gente, que vocês vão se apaixonar por essa peça. Até quem não gosta de aplicação de flores vai estar amando essa peça. Então, vamos lá, gente. Já está toda finalizada, toda arrematada, gente. Olha essa aplicação, que coisa mais linda que ficou. Ficou, ó, ficou num tamanho muito bom também. Não sei se... Acho que não vai estar aparecendo ele todinho aí para vocês. Vai estar faltando aqui um pedacinho, né? Deixa eu ver se eu ajeito a cana. Bom, eu acho que assim está aparecendo tudo aí para vocês, né? Só está cortando aqui, ó, umas pontinhas. Mas, gente, olha como esse trabalho ficou incrível. Eu estava morrendo de saudade de fazer os meus trabalhinhos com aplicações de flores. Eu sei que é um pouquinho mais complicado, né? Que tem que estar fazendo as florzinhas, as folhinhas, né? Mas é um trabalho que fica bem mais valorizado, né? Que assim a gente sabe que deu mais trabalho, né, pessoal? Do que fazer o tapete ou o caminho de mesa já com as flores, né? Com os square. E, gente, assim eu acho que chama bastante a atenção das nossas clientes. É claro que a gente vai ter que vender um precinho a mais, né? Mas eu acho que também devemos de ter algumas peças mais elaboradas na nossa pronta entrega. Temos que ter peças mais baratinhas, mais econômicas? Sim. Mas também temos que ter as peças mais elaboradas. Porque tem clientes que, né, tem a condição de pagar um pouco mais e querem pecinhas assim. Não é mesmo, pessoal? Então, eu fiz esse lindo caminho de mesa. Gente, me desculpem, mas eu não segui passo a passo, tá? Eu fui fazendo aí da minha cabeça, do jeitinho que eu pensei, né? Veio um modelinho na minha cabeça e eu fiz. Mas vocês podem estar pegando qualquer base de passadeira, tá? E fazendo esse modelinho aqui, esse modelinho, né? Colocando esse bico. Eu vou falar pra vocês quantas carreirinhas eu fiz, tá? Então, vamos lá. Eu fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze e dezesseis carreirinhas. Tá bom, pessoal? Se eu não estou enganada... Gente, eu não lembro, assim, exatamente quantas correntinhas eu iniciei. Mas foi mais de cem correntinhas. E não passou de cento e dez correntinhas, tá? Não lembro, assim, pra bater aqui os pontos certinhos, mas eu contei, tá? E agora eu vou estar medindo pra vocês, pra gente ver o tamanho que ficou essa peça. Bom, pessoal, o meu caminho de mesa, ele ficou com um metro e dez centímetros de comprimento. Um tamanho muito bom, né? Ficou bem grandinho. Daí, né? Vai até pra uma mesa de seis cadeiras. E de largura, ele não ficou muito largo, tá? Ele ficou com trinta e nove centímetros. Era o meu intuito mesmo, fazer um caminho de mesa que não ficasse tão largo assim, como a gente faz a passadeira pra tá colocando no chão. Agora eu vou estar mostrando mais de pertinho pra vocês. A cor... Eu não sei se tá pegando aí certinho pra vocês. Eu acho que não é essa cor, tá? Pera aí, deixa eu ver. Não, gente. O pink aqui, ele tá um tom mais quente e ele é um pouquinho mais frio, mais tom de pink mesmo, tá bom? Olha, gente, a flor que eu fiz foi a viciada em crochê. Uma florzinha bem fácil, bem gostosinha de fazer. Só que essa viciada em crochê, ela é apenas de sete pétalas, tá? Vou estar deixando na descrição do vídeo pra vocês. Já as folhinhas e esse botãozinho aqui, eu tenho passo a passo aqui no meu canal. Também vou estar deixando aqui na descrição do vídeo pra vocês, tá? Fazendo aí essas lindezas. Porque assim, você pode até não gostar de fazer aplicação de flores, mas olha o resultado dessa peça. Fica bem chique, né, gente? Fica muito lindo. Usei aqui uma pérola número 6 no tonzinho de rosa. Eu achei que ficou bem lindo desse jeito. E eu fiz aqui, gente, esse biquinho que vocês já estão acostumadas a ver aqui no meu canal. Que é um biquinho que eu gosto muito, que eu acho ele bem rápido de estar fazendo. Eu acho que esse bico aqui é o quase russo, né? E assim, ele deixa qualquer peça aí, né, maravilhosa, gente. É um bico assim um pouquinho mais chique. Que tem bastante picô? Tem. Mas eu achei que essa peça aqui merecia bastante picô. Olha a base do meu caminho de mesa, como que eu fiz, tá? Ele é de três pontos altos separados por uma correntinha, tá bom, pessoal? Ficou assim a minha base. Vou mostrar bem de pertinho pra vocês. Que quem sabe aí fazer no olhômetro, tenho certeza que vai conseguir fazer essa peça. Né? Ficou bem lindinha. Coloquei aqui também, olha, a minha etiqueta. Coloquei essa acrílica aqui, ó. Que como é uma peça que vai ficar na mesa, então não tem problema nenhum colocar aí uma etiqueta acrílica, tá? Olha, gente, é uma peça bem delicada, né? Que eu tenho certeza que as minhas clientes aí vão ficar apaixonadas, gente. Porque, olha, quem gosta de rosa, eu tenho certeza que amou aqui essa pecinha. Olha, gente, aproveita aí, ó. Tira aquele print, peraí. Pronto. Tira aquele print, já posta aí no status do seu WhatsApp falando que você faz essa pecinha aqui, hein? Então, vamos lá para o meu valor de venda. Bom, pessoal, eu fiz ali as minhas continhas. E não ficou muito caro pra mim tá fazendo esse caminho de mesa, tá? O que vale mais mesmo é o meu trabalho manual, né? Que a gente sabe que não é um trabalho, assim, muito fácil tá fazendo essas aplicaçõezinhas. Eu pensei de tá vendendo no valor inicial de 100 reais, tá? Bom, gente, faz tanto tempo que eu não faço peças com aplicações que eu já nem sei direito qual o valor tá cobrando. Mas eu quero saber a opinião de vocês. Esse caminho de mesa com essas aplicações de 1,10m, qual o valor você venderia, tá? O meu preço aqui, né, vai ser de 100 reais. Mas dependendo do que vocês falarem, eu posso até mudar, né, gente? É por isso que estamos aqui. Uma pra tá ajudando a outra, né? Então, aí, 100 reais o valor desse caminho de mesa. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Que vocês tenham gostado dessa inspiração maravilhosa para o Dia das Mães. Imagina, qual mamãe que não vai tá amando ganhar um caminho de mesa desse, gente? Acho que é um sonho de toda mãe ter uma peça dessa, né? Na sua casinha. Imagina só! E, gente, lembrando, se você tá vendo esse vídeo, não faz crochê ou faz crochê e gostaria de tá adquirindo uma peça minha, é só me chamar, tá? O meu WhatsApp vai tá aqui na descrição do vídeo ou me chama lá pelo Instagram, carina.crochê, que eu envio, sim, para todo o Brasil. Lembrando que o frete é por conta do cliente, tá? E não se esqueçam de tá indo lá nos canais das amigas, que eu tô ansiosa pra ver quais foram as pecinhas que elas produziram, que eu tenho certeza que as meninas também arrasaram aí nas produções. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. deixa aí pra mim o seu like, deixa também o seu comentário, que é muito importante aqui pro meu canal. E se você ainda não é inscrito, convido você a tá se inscrevendo. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!